E aí pessoal, vamos então a avaliação aqui do Corolla GR, versão esportiva do modelo 2024. Estamos na Toyota Car House, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eles cederam a oportunidade de a gente estar gravando aqui e vendo os veículos em seu showroom. Pois bem, aqui a versão GR, que nesta cor, com essa tonalização e essa pegada GR, que a GR é a gama mais esportiva por parte da Toyota, vamos dizer que esse visor aqui está um pouco mafioso, um pouco sóbrio, embora bastante esportivo com esses seus vincos, com esse DRL, com esse Xenon, ele ficou bem completo. Para quem não lembra, há 5, 10 anos atrás, o Corolla era motivo de chacota por quem tinha um Honda. Diziam que era carro de velho, que era Corolla, Vovorolla, chamavam de vários apelidos, verdade? Então, a Honda sempre teve essa pegada um pouco mais esportiva e estética. Agora eu te digo o seguinte, aqui hoje é o verdadeiro Aoyon, o melhor dos dois mundos. Eu não estou falando isso porque eu estou dentro da Toyota, não, é uma opinião própria minha mesmo. Eu sei que em algumas questões de acabamento ou de equipamento, a Toyota sempre entregou tradicionalmente a menos. os outros, alguns determinados equipamentos. Mas sabe por quê? Um, menos equipamentos, mais durabilidade. Dois, vendi demais. Três, toda marca hoje faz um posicionamento. Como é que eu posso dizer assim? Espera determinado momento para mudar a motorização, equipamentos, enfim, porque tem que ter sempre uma gama de evolução de uma geração para outra. Então, pode ver que hoje tem veículos que não tem mais tanto o que crescer. E a Toyota sempre tem nesse sentido aqui com o Corolla. Vou mostrar a frente para vocês e vou fazer um apanhado geral. Aqui a gente tem o seguinte, uma frente imponente com bastante vincos, essa tonalidade black com um Xenon com DRL e todo esse Xenon aqui que fica muito bonito. O Xenon encareceu o custo de peças do Corolla desde sua implementação? Sim. Um farol hoje custa uma média de 4,5 a 6,5. Porém, você tem uma entregabilidade que nenhum dono de Corolla hoje vai querer se abster, que é a qualidade visual você andando à noite, trazendo segurança para você e sua família. Ou seja, você consegue enxergar melhor, não é mesmo? E se os donos de Corollas, como diziam antes, eram mais senior, obviamente eles querem uma iluminação melhor. Mas face a isso, hoje em dia, o público também ficou mais novo. Porque aqui você tem um modelo GR Sport muito mais bonito, muito mais harmônico. hoje não tem um sedã com uma pegada tão agressiva e ao mesmo tempo sendo sóbrio e entregando tudo que o Corolla entrega. Na verdade tem, tem o Sentra ainda de concorrente, por quê? O Civic fugiu da briga, não existe mais um Civic aspirado no nosso país. Só tem aquela versão híbrida que vende pouco, não foi bem sucedida. Então, teoricamente, o Corolla só tem o Sentra como rival, que nunca foi um rival à altura em termos de vendas. Aqui vende 3.500 unidades por mês, enquanto o Sentra não chega perto disso. Então, pontos para a Toyota nesse sentido. poucas concessionárias, ainda assim, alta tiragem em vendas. Tanto é que ainda tem a Hilux como um sucesso, né? Aqui vocês podem estar vendo aqui o sistema de DRL junto ao Xenon, torna ele bem mais bonito. Aí você soma com esses vincos, toda essa pegada aqui, e ainda tem esses vincos aqui no capô, que deixou ele muito bonito. Então, nessa versão GR, você tem um veículo que tem um aspecto estético bem, digamos assim, agressivo. E tem uma boa aceleração, fazer ela sair na casa de 9.2 segundos. Então, um veículo aspirado, gasolina, está muito boa essa média. Vou mostrar para vocês agora, aqui, a roda. A gente tem uma roda bem forte aqui, roda bem bonita, em duas tonalizações, cromado e preto, tipo aro 17. Ó, fica bem bacana. E o carro, se você olhar aqui, ó, ele é baixo de fábrica. Não no sentido de ser baixo, de ser demais, nem no sentido de ser alto. Então, ele tem uma boa medida, né? E aqui, você tem uma Insignia GR, que é da questão da gama explotiva da Toyota. Temos aqui um Black Piano, estilo aqui, no retrovisor. Temos aqui também um pisca-alerta no retrovisor. Borrachado, não tem algo assim, digamos, cromado, como geralmente tem em alguns carros de luxo. A antena não aparente. E aqui a gente tem um acessório, nessa parte GR, em vermelho aqui, que é para ter uma questão estética mais esportiva. Obviamente, a gente vai ter freio disco nas quatro rodas, não vai ser a tambora atrás, como tinha em alguns modelos antigamente. Aqui a gente tem um simbologia Toyota na roda, que geralmente os carros de luxo somente aqui tem pontos positivos nesse aspecto. E temos iluminação nas cinareiras aqui atrás, em LED. Embora não pareça ela em LED. A gente tem Corolla, escrito bem bonito. A gente está falando de um carro que vende desde 1970. Ou seja, mais de 50 anos de mercado, 50 milhões de unidades vendidas. CarHouse, que é a concessionária que dispôs. A gente está fazendo avaliação. Simbologia Toyota. E aqui GR, aqui atrás, para que vai, que tu pensa que está no Shea. O que seria a GR? GR é a versão que fica levemente acima da Shea e fica levemente abaixo da Alt. Tanto em valor quanto em disposição, seja de itens e de recursos. Então, basicamente, está aqui esta versão. Agora vamos fazer um apanhado geral na parte de acabamento, na parte interna. Bom, pessoal, vamos ver o acabamento aqui, então. Aqui macio é o toque. Aqui é em couro, todo vermelho, né? Fazendo tracejada aqui. Aqui também em couro, gostoso aqui. Vamos ver. Retrovisor, ele é elétrico. Embora não parece ter o pisca aqui, no sentido de se alguém estiver no teu ponto cego. Não parece ter. Aqui estão as disposições. Você baixa todos os vidros, sobe e desce. É um toque. Antigamente não era assim. Vamos ver aqui. Desce todos. Vamos ver o acabamento na parte de trás. Se mantém. Aqui macio ao toque. Aqui macio ao toque. Olha só, todo vermelho, tracejado. Pegador comum da Toyota, um pouco fraquinho, digamos assim. E aqui, aqui é plástico duro. Pois bem, manteve a qualidade de acabamento, então. Põe um dispositivo, então, para a Toyota. Aqui a gente tem uma soleira elétrica. Aqui é a versão GR. Inclusive, diz aqui, acessório genuíno. Vai, tu pensa que foi lá do Paraguai. Aqui não temos na versão GR, banco elétrico. Somente na Autos. Acho que em algumas dá cheio também. Não tem teto solar nesta versão. Embora pode ser... Algumas tem. Aqui a gente tem, ó, vermelho aqui, todo, para trazer uma esportividade. E aqui é um veludo, tá? Esta parte aqui é veludada. E um bom couro. Aqui, GR aqui atrás. E vamos ver agora, então, a parte do... Deixa eu ver aqui. Acabamento, uma apanhada geral. E vamos direto agora para a motorização. Aqui a gente tem o veículo 2.0, aspirado, 169 cavalos, com 21 quilos de torque. Fazemos 0 a 100 na casa de 9.2 segundos. Com termos, digamos assim, valores, Uma aceleração impensável, uns 5 anos atrás, que um veículo aspirado poderia obter. Uma aceleração boa, diga-se por passagem. Fazer uma média entre 9 e 10 na cidade. Uma média de 13 a 15 na estrada. Uma média muito boa. O veículo tem 1.415 quilos, com câmbio CVT de 10 marchas. Simula 10 marchas. Então, tem uma boa aceleração, um bom câmbio, uma boa resistência e durabilidade em termos de motorização, tendo o simples arroz com feijão, que funciona bem. Pontos positivos nesse aspecto. Alguns empresários erram em achar que todos têm que ser Elon Musk. Fazer algo, digamos assim, muito surreal, muito fora da curva. Às vezes, só fazendo um bom produto, funcionar o feijão com arroz, que valoriza o dinheiro do cliente, vira um sucesso de vendas, não é mesmo? É aqui a receita de bolo da Toyota. Temos banca acústica, porém, aqui na varetinha, não temos braços pantográficos. Num modelo de 180 mil, eu acho que poderia ter braços pantográficos. E é, digamos, realçar um pouco mais a questão da beleza e até a esportividade. O ponto fora que eu achei, pessoal, foi não ter banco elétrico nesta versão. Então, fora isso, eu achei o carro bonito. Olha, você está vendo aqui, GR ali, né? Então, eu achei o carro bonito. Vamos ver aqui. Vamos ver o acabamento que ele entrega, pessoal. Botei uma luzinha aqui, porque a loja está um pouco escura aqui. A loja está ficando um pouco foculada, né? Pois bem, o acabamento em geral, o aspecto estético, é bom. É bom, não chega a ser ruim. Aqui, vermelho, todo o couro costura, bem gostoso, simbologia Toyota. E isto aqui é valorização do seu dinheiro, porque tu vai vender fácil esse carro quando precisar. Aqui a gente não tem LTFT, mas o computador de bordo aqui na lateral. Aqui a gente tem multimídia. Temos a parte aqui como se fosse um black piano. A parte do ar-condicionado. Temos esse black piano aqui com freio de mão ainda na mão. Freio de mão na mão. Não eletrônico. Aqui a parte de GR também. GR do Corolla também tem o número de série 6401. É uma numeração que foi vendida o número X deste veículo. Bem interessante, né? Isto me lembra um pouco o carro que eu vou mostrar aqui agora. Está vendo aqui? Aquele é o número 49. Claro que esse aqui é bem menos importante, né? Mas não deixa de ser bom. Interessante essa parte aqui, pessoal. Temos carregador de indução aqui. E vamos ver agora aqui. Você tem um modelo Sport. Você pode estar apertando ali. Vou deixar mais esportivo. Aqui, ó. Carro em funcionamento. Ó, quando eu aperto Sport, ó. Aparece Sport aqui em cima, ó. Está vendo? Foi nessa parte aqui. Foi nessa parte aqui do ESP que eu apertei. E câmera de ré, pessoal. Está vendo? Está piscando porque está com objetos já aqui na área dela. Com câmera de ré. Só não tem o 360, né? É uma câmera básica. Esta parte aqui de acabamento é toda em plástico. E tem um black piano aqui. Fica bonito. Mas poderia ser talvez um pouquinho melhor nessa parte do plástico. É um plástico bom. Não dá para dizer que é ruim. Mas eu não sei. Esteticamente ele não fica ruim. Esse black piano é de qualidade. Aqui a gente tem porta-copes onde deveria ser. Eu gosto de porta-copes aqui. E esse aspecto, ponto positivo, eu não gosto quando ele é aqui. Aqui a gente tem um porta-objetos. Todo ele em couro, costura. Aqui tem uma boa costura. Bom couro aqui. Aqui é veludado, como eu falei. Todo ele aqui em bom material. Ó. Macio ao toque. Macio ao toque. Macio ao toque. Macio ao toque só aqui que ele é duro. O resto tudo macio ao toque. E aqui é duro também. Aqui a gente tem o funcionamento normal. E aqui também. Aqui o velocímetro básico. Vamos ver só o computador de bordo ali como é que funciona. Ó. Vou mexer no ar-condicionado aqui para ver se ele é tão forte quanto o daquele outro carro que eu olhei. Não é dual zone. Importante enfatizar. O ar-condicionado não é dual zone. Mas é forte. Gostei. Eu vou desligar ele aqui. Ó. E todos os botões dele ficam aqui. Ponto positivo. Porque eu não gosto de ar-condicionado aqui. Pois bem. Aqui a gente tem o telefone. Mapas. Vamos ver. Ó. Tem mapa integrado de GPS. Show de bola. Então aqui. Telefone. Apple CarPlay. Configurações. Veículo. Ele é bem rápido aqui na parte de configuração. Consumo. Tem instantâneo. Rotas. Aí você aperta aqui. Aqui é como se fosse para ser mais rápido. Configurações. Som. Sistema. Mídia. Deixa eu ver aqui. Referente volume. Aqui é volume. O que faz aqui? Ah. Aqui volta a tela aqui. Ó. Estamos quase perto. Estamos em Porto Alegre. Aqui. Sai da região aqui. Bem bonitinhas. Ó. Como eu disse. O ar-condicionado básico. Está desligando de novo. Vamos ver aqui então. Comentador de bordo. Ó. Bota o velocímetro digital nele. O que mais dá para fazer? Opa. Modo Echo Pro. Média total de consumo. Indicador Echo. Aqui eu coloco o ACC. Velocidade, distância, percorrência. Ajuste. Ó. Bem legal de mexer nessa central multimídia. Gostei. Ó. Alerta contra a colisão. Aqui. Aqui eu vou mexer então na parte de computador de bordo. E aqui na parte de volume. Aqui é telefone. Bluetooth. Ó. Tá. E agora vamos ver aqui. Nesse modo aqui. O que eu tenho aqui? Abo CarPlay. Tá. Abo CarPlay é aqui. Aqui. A LDA ativado. Direção ativa. Aham. Aqui. Também. Ah sim. Então é aí que fica a parte adaptativa. Ó. Parte de direção passiva. Então não mais é isso quanto a questão de entregabilidade por parte do veículo. Ah sim. Antes que eu me esqueça. Vamos ver aqui. Ó. Luzinha cortesia. Vamos ver aqui. Luzinha cortesia. Não tem teto solar. Ó. Luzinha simples. Isso aqui parece de um Escort. Isso aqui é. Poder ser melhor. Essa luzinha aqui também. Ó. Esse é PQP. Retrátil. Então não mais é isso aí. Só vamos ver agora a questão do espaço interno. O carro em si é bem generoso no que ele entrega. Ah. Faltou esse aqui ó. Aí. Porta o objetos. Bem. No espaço só não tem luzinha. Deve ter uma luzinha. Aí fica bacana. Gostei das cidades de ar. Achei elas bonitas. Achei aqui. Tem um bom material aqui. Na parte do acondicionado. Bem bonito. Né. Ponto positivo nesse aspecto aqui. Aí pessoal. Eu tenho um 75. Ó. Bom espaço para cabeça. 105 quilos. Eu ganhei uns dois aí a mais. Né. Pois bem. Boa pegada. Boa empunhadura aqui no volante. Ele é. Ó. Entra. Para cima. Para baixo. Então ele não é elétrico. Mas ó. Tô aqui. Tô bem posicionado. Tô atrás da coluna. Como se estivesse fugindo de agiota. Vamos ver o espaço interno atrás. Como é que vai ficar. Eu acho que aqui tá bacana. Questão de espaço e posição. Então. Tá então tudo ok. Vamos ver ali como é que ficou. Gente pessoal. Ó. Cara. Tá bem ali na minha cabeça. Dois dedos. Dois dedos na minha cabeça. Tá bem bem ali. Não sei se é porque eu li hoje. O coro ficou um pouco pesado. Mas tá bem perto. Na lateral não tá perto. Não tá tão perto. Mas aqui do teto tá. O banco eu acho que talvez seja um pouco alto. Pois bem. Aqui. Bom espaço. Aqui tá mais de um palmo. Tá um palmo. Dois dedos. Quase três. Aqui por parte do banco. E ele tem essa parte aqui que ele cede um pouco. E um bom material aqui velodado. Que você importa objetos. E aqui couro e costura bem gostoso. Então eu só achei no teto ele. Eu tenho um 75. Um cara de 80. Bateria cabeça provavelmente. Não tem que sair de ar condicionado aqui na parte de trás. Mas essa é a versão que não tem. As mais caras topo de linha tem. Aqui. Temos porta copos. Aqui no meio. Centro de três pontas para os três. E encosto de cabeça para os três. Que ajuda na questão da segurança. Vamos ver agora o porta malas. E o preço de peças. Mas pessoal. Capacidade de 470 litros. Ó. É um bom espaço. Um bom bocal. Esta capa aqui é uma capa paga à parte. É um acessório genuíno da Toyota. Como se chama? Ó. Mas ela é toda forradinha. É um forradinho bom. Tá. Então. Isso aqui você pode estar colocando no adicional. Se você tem uma limboizada. Carregar sacolas. Enfim alguma coisa. Não estar sujando ou digamos assim. Estragando o seu forro do seu veículo. Aqui. Lembrando que o tanque de combustível tem 50 litros. E agora vamos avaliação final. Preço de peças. E o que eu achei do Corolla. Nossa. Que leve. Nossa. Que leve isso aqui cara. Caramba. Câmara de rec na parte de trás. Então pessoal. Faça o CCC. Curta, comente, compartilhe para o YouTube. Entender que é relevante esse tipo de vídeo. E para que eu traga mais novidades para vocês. Escreva aí o carro que você quer que eu avalie. Aqui. Shenon. Fora o custo da média de 4,5 a 6,5. Encarecendo um pouco o custo de preço de pacote de peças. A partir do Toyota. E a questão do seguro também. O kit. O kit de freios é um dos mais baratos do mercado. Ficou no médio de 250 reais o kit. Para um carro desse patamar. Muito bom. Lembrando. O Toyota é caro para comprar. Não é caro para manter. Essa é a vantagem da japonesa. O kit de pneus ficaria em uma média aqui. De 2,2 mil e duzentos. Todos os 4. Não são caros então. E a média de seguro para um homem de 33 anos casado tal como eu. Então fica em uma média de 5 a 8 mil reais. Pensando em uma base assim para uma cidade pequeno-médio. Não em uma cidade capital. Então em geral é isso. O que eu achei do Corolla. Eu achei a versão GR bem bonita. Eu achei que o visual dela estético ficou bem mafioso. Bem cheguei. Uma questão assim executiva. Bonito. Então em geral eu achei ele bonito. Pena que do meu ponto de vista. Falhou um pouco por não ter o banco elétrico. Mas isto vai ser entregue nas outras categorias. Exatamente por isso que eu achei as distinções. Se você quer um pouco mais. Você paga um pouco mais. E assim funciona o mercado. Pois bem. Em geral eu gostei bastante do veículo. Achei ele bem bonito e bem equilibrado. Então ainda mais é isso aí. Estou encerrando o vídeo. Valeu. Tchau.